A 4 Casas e a Associação Portuguesa de Capital de Risco e Desenvolvimento lançaram o Guia de Melhores Práticas dos Fundos de Private Equity e Venture Capital. Esta é uma publicação que sistematiza os fatores fundamentais para criar e manter relações de confiança, transparência e equilíbrio entre investidores e equipas de gestão. Num evento presencial, organizado com o apoio da DataSite e que juntou mais de 100 pessoas, foram apresentados dados de mercado e trazidas a debate recomendações de melhores práticas e propostas sobre alinhamento de interesses, governação, estruturação de operações e estratégia de investimento e transparência. Se tivesse que ele encar o top 2 iria das melhores práticas, focaria em dois aspectos principais. Por um lado, a cultura do governo interno, nas suas várias dimensões, desde a ética, desde a idoneidade, desde a própria experiência de todas as funções, mas também em princípios orientadores de conflitos de interesses e de transparência para com os investidores. Do que eles disseram e das melhores práticas que para estes participantes no painel tinham relevância como dinamizador destas duas importantes necessidades, que são, na realidade, a seleção de oportunidades de negócio para um mercado pequeno como o nosso e a concretização dos investimentos, salientaram boas práticas essenciais, como sejam um bom networking, um bom modelo contratual do negócio, um bom modelo de seleção de oportunidades desde o pitch até ao term sheet, uma boa política de investimentos. As boas práticas, tanto em venture capital como em private equity, podem ainda desempenhar um papel importante no alargamento das fronteiras dos fundos baseados em Portugal. O track record é eminentemente transferido para fora, o nosso mercado tem as oportunidades que tem e é uma questão de irmos lá para fora para alargarmos o nosso opportunity set. Temos já exemplos em Portugal de pioneiros que o fizeram, que é na área de venture capital, que é na área de private equity, nomeadamente infraestrutura. O encontro reuniu alguns dos mais destacados protagonistas do setor, incluindo os da esfera pública, como a Portugal Ventures, os fundos nacionais de esfera privada, como a Magnum Capital, Eid Capital, Core Capital e Indico Capital Partners, os fundos corporativos, como o da Semap Next, a visão de um fundo internacional, o Orkid Labs e o regulador, a CMVM.